A Bem Mais TV está no ar em Piabetá e a Igreja Batista Atitude também está na sua cidade. Visite-nos na Rua Eurídez 74 em Piabetá. A melhor programação para você e sua família e cultos que vão abençoar a sua vida. Igreja Batista Atitude em Piabetá. A IBA mais perto de você. A IBA mais perto de você.